Jovem Sira precisa participar máximo em processo de desenvolvimento onde a prosperidade da nação do povo tomate. Diretora Educação do Município Dili, Carlito da Silva, atolha e ira com a jornalista Sira, que participa em seu aniversário 30 de agosto em Jardim 5 de maio, em Jardim 5 de agosto. Em Jardim 5 de agosto, ele determina o destino que ele resta no mundo. Os jovens todos têm que participar mais, mas a gente tem que participar mais. A organização do Município Dili, Carlitos do Município Dili, eu venho a participar de uma estrada em Jardim 5 de agosto. Participa em Jardim 5 de agosto, que é o governo do Município Dili para o município de Jardim 5 de agosto. em Jardim 5 de agosto, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL